Continuamos a acompanhar o julgamento do homem que matou e desmembrou Valdén Mendes em maio lá no Cadaval. A repórter Joana Corte Real está em direto do Tribunal de Loures, acompanha a segunda sessão deste julgamento. Como disse, esta manhã foram ouvidas então duas inspetoras da Polícia Judiciária, um funcionário de uma agência funerária que ajudou as autoridades na recolha do parte do cadáver e também da mãe de Esmeralda Ferreira, mãe de Luís Lopes, e de duas amigas de Luís Lopes e também a ex-mulher Marta. Ora, a sessão ficou então marcada pelo depoimento da ex-mulher de Valdén Mendes, vamos chamar-lhe apenas Marta, nós que estivemos à conversa com ela esta manhã, pediu de facto para não identificarmos, para não agravarmos, porque há duas filhas menores, neste caso de 7 e 11 anos e portanto esta mãe quer, de certa maneira, proteger as filhas. Disse que conhecia o arguído Luís Lopes há muitos anos, desde 2009, e que o viu cerca de duas ou três vezes, que estava casada com Valdén desde 2014, mas que estavam juntos desde 2007. Divorciados estavam desde junho de 2022, porque, pelo menos foi a altura em que assinaram os papéis do divórcio, porque disse Marta a este coletivo de juízes que a relação não estava bem. Luís Lopes não frequentava a casa de Marta e Valdén, e disse também que Luís Lopes e Valdén Mendes conviviam, mas que quando eles se encontravam Marta nunca esteve presente. Valdén Mendes, Marta diz também a este tribunal, a ex-mulher da vítima, que Valdén Mendes saiu de casa a 1 de janeiro de 2022, o divórcio só se concretizou depois, então em junho desse ano, e depois que Valdén, depois de ter saído de casa onde vivia com a mulher e com as filhas, foi viver para uma casa arrendada nas Caldas da Rainha, e que via as filhas quando queria, não havia um dia estipulado, porque a mãe permitiu que Valdén Mendes visse as filhas sempre que queria. Ora, e que chegava mesmo a ir lá à casa visitar as filhas. Marta disse ainda que foi sempre Valdén quem pagou as pensões, e confirma ao tribunal que se tratavam de 200 euros por cada filha, portanto 400 euros por mês de pensão de alimentos, e ela diz que, ao contrário do que Luís Lopes disse na primeira sessão quando falou este coletivo, Marta diz que sempre recebeu por parte de Valdén Mendes as pensões da filha e não do arguido Luís Lopes. Normalmente as pensões eram pagas ou por transferência bancária que saíam da conta de Valdén Mendes, ou que em dinheiro Valdén Mendes, a vítima, entregava então a pensão de alimentos a Marta.